Trace Wallet agora aceita pagamentos em PIX. Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo. Hoje trago-vos aqui uma notícia super interessante para as pessoas, para os utilizadores que compram criptomoedas e agora temos aqui uma forma simples e mesmo nós aqui europeus também podemos comprar através do nosso cartão de crédito. Ok, portanto, desta forma nós não necessitamos de ter uma conta na Exchange. Ok, podemos apenas adicionar ali uma conta, portanto, se for no Brasil por PIX ou adicionarmos um cartão de crédito e, portanto, fazemos a compra através de um cartão de crédito. Eu já vou mostrar aqui então, mas antes vou passar a ler aqui esta notícia. Trace Wallet adiciona sistema de pagamento brasileiro PIX. Então, todos os utilizadores da Trace Wallet no Brasil agora podem pagar com PIX, tornando ainda mais fácil comprar e possuir criptomoedas. Temos o prazer de anunciar que integramos ao PIX um método de pagamento brasileiro que é desenvolvido por vários provedores de pagamento criptográfico no aplicativo de Trace Wallet. Isto permite que os usuários no Brasil comprem criptomoedas de forma fácil e instantânea diretamente na Trace Wallet. Esse novo recurso está disponível em todos os provedores de pagamento criptográfico do Trace Wallet integrados ao PIX, como a Moonpay, Simplex e Transac. O suporte da PIX em três dos nossos provedores de pagamento da Trace Wallet visa aumentar a adoção de criptomoedas no Brasil, fornecendo uma experiência de aumento contínuo para os usuários. O método de pagamento PIX elimina um incómodo para os entusiastas de criptomoedas que desejam financiar suas carteiras sem sair e enviar moedas de outras exchanges. Isto é top. A solução torna-se super simples. A compra de criptomoedas com os usuários precisando apenas de 20 segundos para concluir a compra. E depois tem aqui Eric Chang, chefe de produto da Trace Wallet, disse o aumento da adoção de criptomoedas, começa fornecendo aos usuários uma maneira perfeita de converter seu fiduciário em criptomoedas. E isso está vinculado à nossa missão abrangente de fornecer a todos a sensibilidade à Web3 e capacitá-los a possuir os seus ativos digitais em uma experiência de carteira com tudo incluído. Então temos aqui os passos. Como começar? Primeiramente, se você tem a Trace Wallet instalada no seu celular, você tem de ir à Play Store e fazer a atualização. Ok? Portanto, está aqui. Depois dirija-se a sua Trace Wallet e clique no botão Comprar. E já vou passar aqui à prática. Está bem? O passo 2. Selecione a criptomoeda que deseja comprar. E para este exemplo selecionamos BNB Smart Chain. Etapa 3. No canto superior direito, selecione BRL como moeda fiduciária na qual você gostaria de pagar e inserir o valor que deseja comprar. Etapa 3. Selecionar o provedor de pagamento. Tem a Binance Connect, tem a Montpay, tem a Simplex, tem a Transact. Permite que os usuários comprem BRL, mas apenas Montpay, Simplex e Transact oferecem um método de pagamento PIX. Cada provedor tem suas próprias vantagens e temos, em termos de taxas, criptomoedas disponíveis, valor mínimo de compra e valor máximo de compra sem Know Your Client, sem KYC. Isto é o que eu quero dizer? Não precisamos de enviar documentos, nem provas de morada, nada, nem cartão de cidadão, nem passaporte, nada. Escolhe o que funciona para você. O passo 5. Após selecionar o provedor de pagamento, clique no próximo botão e você deverá ser direcionado para a página do provedor. Usuários baseados no Brasil poderão selecionar o PIX como método de pagamento preferido. Siga as instruções adicionais, conforme indicado pelo provedor da rampa selecionado. E o oitavo. Faça o pagamento. É isso. Sua criptomoeda será refletida em sua Trust Wallet. A Trust Wallet é uma carteira não custodial, multicadeia, fácil de usar, que permite armazenar e gerenciar mais de 7 milhões de ativos criptográficos, incluindo NFTs em mais de 68 blockchains. Ouviram? Chega de armazenar seus ativos em várias carteiras ou trocas de custódia, você poderá tranquilo, sabendo que todos os seus ativos estão em um lugar seguro. Suas chaves privadas estão armazenadas em seu dispositivo e seus ativos na cadeia, o que significa que você está no controle total o tempo todo. A Trust Wallet oferece a capacidade de comprar e trocar e apostar nativamente. A sua criptográfica favorita sem ter que sair do aplicativo e também se conectar a DApps, como DApp embutido, navegador. Portanto, podemos fazer imensa coisa dentro da Trust Wallet. A Trust Wallet é usada por mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, vamos agora passar à prática para vermos, então, onde é que fazemos isso dentro da carteira. Então, estou aqui na Trust Wallet. Se ainda não tem Trust Wallet, basta ir à Play Store, portanto, instalar, copiar todas as chaves privadas, portanto, aquelas chaves mnemónicas, que são 12 palavras, numa folha, não no celular, não no computador, sempre numa folha de papel, num caderno e guardar bem guardado. Porque se nós deixarmos isso online, alguém pode pegar e vocês perdem todo o dinheiro. Portanto, fazer as coisas como deve ser. Portanto, então, estou aqui. Eu já selecionei até a moeda aqui real. Depois aqui temos Bitcoin, Ethereum, etc. Podemos adicionar mais tokens, mas aqui, por exemplo, eu vou fazer para BNB. Clicamos BNB e aqui, onde é que está o botão Comprar? Aqui em baixo? Não. Aqui no canto superior direito. Está aqui Comprar. Vamos clicar, então, em Comprar. Depois, vamos colocar, por exemplo, vamos fazer o exemplo aqui, 500 reais. Vamos clicar, então, estamos a ver aqui que o Mundo Pay é a melhor taxa, tem outros aqui, tem o Simplex, etc. Mas o Bitcoin está a mostrar o Mundo Pay é a melhor taxa. Então, está selecionado. Clicamos Seguinte. Portanto, ele liga-nos, então, ao site da Mundo Pay. Vocês apenas têm de fazer um registro com o vosso e-mail e password. E pronto, é só isso. Eu já fiz o meu. Já entrei. Aqui, como eu estou aqui na Europa, vamos lá ver se dá aqui para mudar alguma coisa. Eu queria pôr, então, definições. Só se for aqui definições. Está aqui IPT. Vamos ver. Vamos pôr aqui IPT. Ok, está português. Está bem. A moeda. Vamos lá ver se dá para mudar aqui a moeda. Ok. BR, BRL. Metos pagamento. Ok. Pronto. Está feito aqui. Vamos atrás. Fechamos aqui. Então, aqui. Está aqui a dizer. O mínimo de transação é R$ 200. Ok. Então, vamos fazer o exemplo para R$ 200. Ok. Estão a ver R$ 200. Ele está a dizer. Alteramos a sua moeda para BRL. Para erro. Uma vez que reparamos que está em Portugal. Clicamos aqui a dizer que, pronto. Para continuar com BRL. Vamos dar aqui. Ele 5 em 5 segundos atualiza. Ou 10 em 10 segundos. Clicamos continuar. E depois aqui, por exemplo. Eu estou aqui na Europa. Pronto. E tenho aqui. Ele vai me pedir, então. Aqui o meu cartão. O meu cartão de crédito. Ok. Para eu poder comprar. Agora, vocês. Esta parte aqui já não aparece. E já aparece, então. O Pix. Ok. Basta copiar o Pix. Ou fazer o Scan. Ok. Era isto que eu queria passar. Não se esqueçam de deixar o like. Subscreva o canal. E vejo-vos no próximo vídeo. Fui.